Eu não acredito que foi tudo assim Eu me apaixerei pela mina da zona sul Ela usa sapato de cristal E eu ando de rescalso pelo meu quintal Ela não liga pelo meu jeito de ser Mas será que o seu pai vai entender? Eu vou chegar na casa dela pé de busão Será que ele vai ligar que eu vim de condução? Eu não sei como eu vou chegar e falar pra ele Só quero que ele entenda que eu te amo Não tô nem aí pelo que você tem Mas eu tô ligando pelo que tu faz Vou ajoelhar na frente da sua mãe Te pedir namoro na frente do seu pai E na frente do seu pai Eu sei que eu não tenho um motão e um carrão Mas eu te convido pra andar de busão Entendo que eu não tenho toda aquela condição Mas eu te dou mais caro que é o meu coração Eu sei que eu não tenho um motão e um carrão Mas eu te convido pra andar de busão Entendo que eu não tenho toda aquela condição Mas eu te dou mais caro que é o meu coração Eu quero meu coração Eu não acredito que foi tudo assim Eu me apaixerei pela mina da zona sul Ela usa sapato de cristal E eu ando descalço pelo meu quintal Ela não liga pelo meu jeito de ser Mas será que o seu pai vai entender? Eu vou chegar na casa dela pé de busão Será que ele vai ligar que eu vim de condução? Eu não sei como eu vou chegar e falar pra ele Só quero que ele entenda que eu te amo Não tô nem aí pelo que você tem Mas eu tô ligando pelo que tu faz Vou ajoelhar na frente da sua mãe Te pedir namoro na frente do seu pai E na frente do seu pai Eu sei que eu não tenho um motão e um carrão Mas eu te convido pra andar de busão Entendo que eu não tenho toda aquela condição Mas eu te dou mais caro que é o meu coração Eu sei que eu não tenho um motão e um carrão Mas eu te convido pra andar de busão Entendo que eu não tenho toda aquela condição Mas eu te dou mais caro que é o meu coração Eu quero 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 meu coração